As principais medidas de prevenção de infecção puerperal, as infecções bacterianas durante o parto e o puerpério, estão entre as principais causas de mortalidade materna em todo o mundo. As mulheres que vivenciam essas infecções estão propensas a problemas de saúde a longo prazo, como dor pélvica crônica, obstrução das tubas uterinas e infertilidade secundária. Além disso, gera impacto considerável na mortalidade de recém-nascidos. Cerca de um milhão de mortes de recém-nascidos por ano associam-se a essas infecções. Além do mais, morbidades relacionadas à infecção e prolongada hospitalização podem interferir no vínculo mãe-bebê nos primeiros dias após o nascimento. Vários fatores têm sido associados com maior risco para as infecções periparto, incluindo condições maternas pré-existentes, por exemplo, desnutrição, diabetes, obesidade, anemia grave, vaginose bacteriana e infecções por estreptococos do grupo B, e as condições espontâneas ou por iniciativa do profissional de saúde durante o trabalho de parto. Por exemplo, a ruptura prolongada das membranas, os múltiplos exames vaginais, a remoção manual da placenta, o parto vaginal instrumental e a cesariana. As estratégias para reduzir as infecções no periparto materno e suas complicações a curto e longo prazo são focadas principalmente nas medidas preventivas sempre que existam tais fatores de risco. Dentre as principais medidas para a prevenção de infecção puerperal estão não realizar a depilação perineal e pública de rotina antes do parto vaginal. O exame de toque vaginal deve ser feito em intervalos de 4 horas para mulheres de baixo risco para avaliação na primeira fase ativa do trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, não se deve realizar a limpeza vaginal de rotina com clorexidina a fim de prevenir morbidades infecciosas e em mulheres colonizadas por estreptococos do grupo B. Outro cuidado é a limpeza vaginal com iodo povidona imediatamente antes da cesariana. Também como forma de prevenir a infecção, deve-se realizar a anticepsia da pele antes da cesariana com clorexidina ou com iodo povidona. A profilaxia antibiótica de rotina é recomendada para mulheres submetidas à remoção manual da placenta, mulheres com ruptura perineal de terceiro ou quarto grau ou em mulheres submetidas à cesariana eletiva ou de emergência. E por fim, outro cuidado importante é o de realizar a administração intraparto de antibióticos em mulheres colonizadas por estreptococos do grupo B para a prevenção da infecção neonatal precoce. A infecção puerperal é uma das principais causas de morbimortalidade materna, constituindo um importante problema de saúde pública. Medidas preventivas eficazes são necessárias para reduzir a incidência dessas infecções e as suas complicações na hora do parto.